Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui no santuário e, em modo especial, queridos irmãos passionistas, fundados por São Paulo da Cruz, contemporâneo de Santo Afonso. Única diferença que São Paulo trabalhou no norte do país que hoje é Itália e Santo Afonso no sul. E, queridos irmãos e irmãs, também que se unem a nós nesse momento de oração, também de devoção a Nossa Senhora com todos nós aqui no santuário, através dos meios de comunicação. Pelo Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos mais uma vez Jesus nos confidenciando o fruto da sua missão, a missão que o Pai confiou a Jesus vir realizar aqui na terra. Anunciar, começar o reino dos céus. E Jesus compara então o reino dos céus a um tesouro escondido no campo. Quando alguém encontra esse tesouro, vai, vende tudo o que tem. E como, quase que diria, como uma explosão de alegria, compra aquele campo, por causa do tesouro. E esse tesouro, queridos irmãos e irmãs, é Jesus. Jesus é o reino dos céus já encarnado, presente entre nós. É o que São Paulo vai dizer para nós, que diante de Jesus, São Paulo que valorizava tanta coisa na vida dele, tantas leis. Ele vai dizer que a partir do momento em que ele encontra esse tesouro, tudo se torna lixo para ele. Diante desse bem supremo que era ele, o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Até podíamos dizer, meu tesouro, São Paulo podia estar dizendo nesta hora. E São Paulo dizia que a única coisa que ele queria a partir daquele momento, era ser encontrado unido ao seu tesouro. Ali realmente estava o seu tesouro, porque ali estava também, exatamente o seu coração. E Santo Afonso, queridos irmãos e irmãs, Santo Inácio de Loyola, São Paulo da Cruz, encontraram, compraram esse tesouro. E tanto compraram, queridos irmãos e irmãs, que esses três santos iniciam uma nova comunidade, uma nova família na igreja, para quê? Para tentar levar aos seus irmãos e irmãs, exatamente o tesouro. Jesus Cristo aos seus irmãos e irmãs. E nós, queridos irmãos e irmãs, preparando-nos para celebrar Santo Afonso, nós vamos perceber que na vida desse grande homem, havia também uma grande aliada dele. Já na experiência que ele fazia, do tesouro, e depois também a aliança que ele sentia, na missão que ele queria viver na sua vida, levar também esse tesouro aos seus irmãos, e que era exatamente Nossa Senhora Maria de Nazaré. E São Paulo, Santo Afonso, estão tentando mostrar para nós, essa riqueza, desta mãe que Jesus deu para nós, exatamente na cruz. Quando Jesus estava na cruz, vendo aos pés da cruz, o discípulo a quem ele amava. Quem era esse discípulo, querido irmão, querida irmã? Propositalmente não tinha nome, porque esse discípulo sou eu, é você, somos cada um de nós, que Jesus, do alto da cruz, em todos os séculos, estava enxergando naquele momento. E Jesus então, vendo a nós, no discípulo, aos pés da cruz, Jesus vai dizer para Nossa Senhora, Mulher, eis aí o teu filho. E vai dizer a nós, eis aí a tua mãe. E como ninguém, queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora assumiu, assimilou a missão do seu próprio filho, Jesus. É claro que Jesus, sobretudo quando criança, aprendeu muita coisa com Nossa Senhora, como nós aprendemos com Nossa Mãe. Jesus fez a nossa experiência humana, mas a partir do momento, em que Jesus vai se tornando adulto, e vai começando realmente a assumir a sua missão de Salvador. Podemos dizer também, quanto Nossa Senhora aprendeu com Jesus. E Santo Afonso, ele vai mostrar para nós, queridos irmãos e irmãs, que Jesus aprendeu, que Jesus aprendeu principalmente esta lição. Podemos dizer que aprendeu a viver o amor injusto que Deus vive para conosco. É injusto. Por que, queridos irmãos e irmãs, para nós pecadores, que São Paulo chama de inimigos de Deus. É para nós, que Deus mostra especial amor. Então, quanto Nossa Senhora aprende com Jesus. Então, aquele pastor que deixa as noventa e nove ovelhas que não precisam dele. E vai atrás daquela que não quis saber dele, que foi para longe. Mas que ele vai tentar, cativar e trazer de volta com grande alegria, para o seio da vida. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós vemos essa maravilhosa oração que Santo Afonso faz a Nossa Senhora. Colocando-se ele mesmo como um pecador. Para buscar as ovelhinhas perdidas, é que o verbo de Deus desceu dos céus. Para salvá-las, é que ele assumiu a condição humana, tornou-se humano no vosso ventre. Acaso, olha a confiança de Santo Afonso. Acaso, vós podereis rejeitar uma ovelhinha que sou eu, que recorro a vós para achar Jesus, achar o meu tesouro? E Santo Afonso, ele estende essa confiança que o pecador deve ter, até mesmo ao coração do Pai. E assim, Santo Afonso vai perguntar a Nossa Senhora. Como poderia o Pai não atender um pedido do Filho, quando este Filho mostra ao Pai as chagas que ele recebeu por amor dos pecadores? E vai dizer, como o vosso Filho não vai vos atender mãe, vós que estáis intercedendo por nós, quando vós mostrais a ele os seios que o sustentaram aqui na terra? E Santo Afonso, não vai deixar nem mesmo o Espírito Santo fora, dessa confiança imensa que ele queria colocar no coração de todos os pecadores. E assim, ele pergunta, ainda mais uma vez, que graça o Pai poderia negar a vós, Maria? O Pai que vos escolheu para ser sua filha? Que graça o Deus Filho poderia vos negar? Ele que vos escolheu para ser a sua mãe? E que graça o Espírito Santo, Deus Espírito Santo poderia vos negar? A vós, a quem ele escolheu para ser a sua esposa? E Santo Afonso, queridos irmãos e irmãs, eu diria, chega até mesmo a viver uma confiança de chantagem com Nossa Senhora. E ele vai dizer o seguinte, dirigindo-se a Nossa Senhora, a quem vós deveis, a vossa riqueza, em graça, em virtude, e principalmente, a quem vós deveis, a imensa dignidade de ser, diz, mãe de Deus, vós deveis a nós, pecadores. Porque foi exatamente por causa de nós, por amor de nós, pecadores, que o Filho Eterno do Pai, vos escolheu por mãe. Olha que bonito, queridos irmãos, queridas irmãs. E gostaria de terminar esta minha meditação, este tempo que Deus nos deu, para tentarmos entrar um pouquinho no coração deste pequeno, em estrutura, mas imenso homem, Afonso de Ligório. Fundador da nossa congregação, um grande santo da igreja, considerado como doutor da igreja. Isto é alguém que teve uma doutrina muito especial, e por isso é chamado de doutor, na igreja. Mas gostaria, queridos irmãos e irmãs, de terminar, este nosso trido preparatório, para a festa deste grande e tão querido santo. Com uma oração, pequeníssima oração, que santo Afonso dirige a Nossa Senhora. Ele diria, dizia então, Doce Maria, esperança minha, Vós sois aquela estrela, Que guia o navio da minha vida, Até o porto. Vós me guiareis ao céu. Vós me guiareis ao céu. Repitamos todos. Vós me guiareis aos céus. Mais uma vez. Vós me guiareis aos céus. Amém.